Se me perguntar, se me perguntar, se me perguntar dos profissos É o Manarão, o Mano, o Jirei Na torre eu tô pesadão, o Edmulf brotou E os criados a torre é de CP Tô aqui na favela, preparado pra guerra Se os alemão brotar aqui, eles vão se fuder Tô aqui na favela, preparado pra guerra Se os alemão brotar aqui, eles vão se fuder É a tropa do Mano Arão, tropa do Mano Rei do Fumo É a tropa do Mano Arão, se me perguntar dos profissos É o Manarão, o Mano Jirei Na torre eu tô pesadão, o Edmulf brotou E os criados a torre é de CP Tô aqui na favela, preparado pra guerra Se os alemão brotar aqui, eles vão se fuder É a tropa do Mano Arão, tropa do Mano Rei do Fumo É a tropa do manarão, se brotar na torre não vai quebrar tudo É a tropa do manarão, trova no mano de profundo É a tropa do manarão, se brotar na torre não vai quebrar tudo Pronto os pete botos, pete botos, pete botos, pete botos, pete botos Pente botos, pete botos, pete botos, pete botos, pete botos, pete botos E a mora dos 52, tá foda, hein mulek Pronto os pete botos, pente botos, pete botos, they put De me perguntar dos provos são É uma nará, uma Ankiri Na torre estou pesada, um Edmob Philto E um escriar da torre é CV Tô aqui na favela, preparado pra guerra E se os alemão brotar aqui, eles vão se fuder É a tropa do Mano Arão, tropa do Mano Rei do Fumo É a tropa do Mano Arão, se brotou na torre não vai quebrar É a tropa do Mano Arão, tropa do Mano Rei do Fumo É a tropa do Mano Arão, se brotou na torre não vai quebrar Se me perguntar dos professores, é o Mano Arão, mano de rei Na torre eu tô pesadão, é de moço pro povo E os criados a torre é esse meu Tô aqui na favela, preparado pra guerra E se os alemão brotar aqui, eles vão se fuder É a tropa do Mano Arão, tropa do Mano Rei do Fumo É a tropa do Mano Arão, se brotou na torre não vai quebrar É a tropa do Mano Arão, tropa do Mano Rei do Fumo É a tropa do Mano Arão, se brotou na torre não vai quebrar É a tropa do Mano Arão, 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 tropa do